Bom dia galerinha, estou aqui me preparando para mais uma caçada galera Mostrar um pouco aqui para vocês a paisagem aqui Tem um rio ali, eu vou entrar nele de já já Um lugar muito lindo galera, nunca vim aqui com um detector, a primeira vez que eu venho com um detector aqui É isso aí galera, vamos ver se sai alguma coisa por aqui, um lugar muito lindo, serra dos dois lados Passar um rio aqui, passar um detector aqui para nós ver se encontra alguma coisa legal né galera Acompanha a gente aí, vou mostrar um pouco para vocês aqui as minhas ferramentas de trabalho Aqui o TX Isso daqui galera, eu improvisei em casa Se você não tiver condições de comprar um Posso estar dando umas dicas aí para você fazer um igual a esse aqui É só você arrumar o cano, isso aqui, essa chapa aqui, os caras que fazem portão de casa, eles conseguem fazer fácil, fácil Gastei apenas uns 30 reais para fazer isso E aprovou na praia Bom mesmo Pois então galera Até daqui a pouco Achar um sinalzinho eu volto Volto aí galera Achei um sinalzinho ali Dentro da água Vamos ver o que sai né galera Vamos ver o que sai né É um minuto. e não enxenta aqui galera tá muito lixo alguma coisa grande saiu galera olha o que era uma lata comeram uma pescada e deixaram a lata aqui vou guardar isso aqui pra jogar no lixo achar outro sinal galera eu volto eu voltei galera dei um sinal aqui mesmo no meio das pedras eu tentei arrancar com uma picareta ali não consegui não vou ter que botar a mão pra ver o que é parece algo muito grande acho que eu achei o que é galera olha por isso que tava dando um alarme tão alto uma barra de ferro deveria ser bem desse cano ali é muito ruim de andar galera deslizando muito se eu vacilar leva uma queda perto até o celular vamos continuar sou sozinho galera muita coisa pra carregar até dificultoso dá uma interferência devido a ser ferro nessa parede nesse paredão deixa eu voltar então se você não taka E a fundo aqui, vou procurar um quanto mais rase. Eu vou nessa direção aqui galera. Vai vai. Os buracos bem redondinhos, interessante hein galera. Olha o formato desses buracos. Foi a água que cavou. Será que a natureza tem força? Cava até pedra né. Vamos ver o que tem aqui. Parecendo uma panela. Não tem nada. Muito cascalho galera. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 aqui tá os outros ferros que eu achei galera não achei nenhuma moeda só esses ferros não tô nem com vontade de caçar mais na verdade que será isso, eu vou embora galera pra esse vídeo não ficar tão comprido galera eu vou me despedir por aqui o outro aqui galera vamos tirar isso da natureza deixar a natureza limpa agora esse aqui galera que lindo galera se você gostou desse vídeo galera se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de clicar no sininho de notificações que vai estar tendo vídeos novos pra vocês aí que maravilha galera chega em candeia galera pois é isso aí galera fica todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser, tchau fui